Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é um tutorial de maquiagem. Já tinha tempo que eu não trazia tutorial de maquiagem aqui no canal, né? Já tava com saudade, mas hoje é uma maquiagem pra ir para a igreja, tá? Não importa qual a sua religião, qual a sua igreja, é uma maquiagem assim super fácil de fazer, leve, uma maquiagem assim que dá pra qualquer ocasião, tá? Qualquer igreja, então não se preocupe, é aquela maquiagem assim fácil e linda que combina com tudo. Então se você quer saber como eu fiz essa make, assista até o final, deixa seu like aqui se você quer que eu traga mais tutoriais de maquiagem aqui no canal, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo e me segue lá no Instagram também, que por lá eu dou várias dicas de make, posto tutoriais por lá, então me sigam lá e vamos ao vídeo. Então vamos começar a maquiagem, é uma maquiagem assim super fácil de fazer, é bem levinha, sabe? O olho bem leve, uma make assim bem linda, clássica, que dá pra você ir pra qualquer igreja, qualquer ocasião que não fica tão pesado e nem tão leve, né? Então espero que vocês gostem. E eu vou começar aplicando essa água termal da Ruby Rose, gente, nesse calor eu tô amando aplicar, nossa, dá um frescor, sabe? E além de tudo essa aguinha hidrata, protege e suaviza. É muito gostosinha e super baratinha, né? Enquanto a minha pele absorve essa água, eu vou para as sobrancelhas, vou usar essa misturinha, gente, de gel para as sobrancelhas, essa da Miss Lari, na cor marrom escuro e essa da Avon na cor loiro. Essa da Miss Lari tá escura e essa tá clara, por isso que eu dou uma misturada. E essa da Avon, gente, essa partinha para as sobrancelhas da Avon, ela é mais cremosa, sabe? Ela não seca tanto, essa da Miss Lari, ela já tá bem sequinha. Então eu coloco um pouco dessa clarinha, depois eu venho nessa e aplico na minha sobrancelha. Eu faço dessa forma, pego um pouquinho dessa da Avon, depois venho nessa da Miss Lari. E aí vou preencher a minha sobrancelha. E a sobrancelha, né, você preenche da forma que você já é acostumado, não tem segredo. E eu preencho a minha com um gelzinho para a sobrancelha, que eu acho que deixa os pelinhos no lugar, sabe? E depois eu venho com a sombra para a sobrancelha, na cor assim um pouco mais ruiva, e aplico por cima para deixar a minha sobrancelha um pouco mais ruiva. E aí eu preencho assim, ó, e ela fica bem da corzinha que já é a minha sobrancelha, né? Tá borrado assim, mas é assim mesmo, depois eu vou delimitar, tá bom? E agora que eu já apliquei o gelzinho, eu vou vir com esse duo de sobrancelhas da Louis Ancy, com esse tom aqui mais aberto, mais ruivinho, e vou aplicar por cima para dar uma esquentada, né, nesse tom da minha sobrancelha. E aí a sobrancelha fica assim, ó, bem borradinha, né? Mas agora que vem o truque, que é delimitar a sobrancelha. Tem gente que já preenche bem certinho que nem precisa, né, eu preciso porque eu borro bastante, então eu vou vir com essa paletinha de corretivo da Ruby Rossi, e vou delimitar para tirar esses borrados, para deixar bem certinha a minha sobrancelha, tá? Esse passo não tem segredo. Pode fazer do jeito que você já faz aí na sua casa, normalmente. Prontinho, olha como ficou. Deu uma melhorada, né, muito grande. Depois eu venho com a escovinha, ó, e dou uma penteada na minha sobrancelha, que dá mais uma esfumadinha. E prontinho. Agora que minha pele já absorveu aquela água termal, eu vou vir com o primer. Eu tô amando esse da Revlon, gente, ele é maravilhoso. Inclusive já tem até uma resenha dele aqui no canal. Vou deixar o link aqui. Gente, ele é muito bom. Escovinha muitos poros e deixa a pele bem lisinha, sabe? Eu amo ele. Já esperei uns dois minutinhos para a pele absorver bem esse primer. E a base que eu vou usar vai ser a da Dalla Makeup, que é uma base mate, vegana, oil free, de alta cobertura, tá? A minha é na cor 1. E eu estou testando essa base, gente. Comprei recentemente e eu tô gostando dela. Ela é bem sequinha, sabe? E tem uma cobertura bem boa. Inclusive eu tô pensando em trazer uma resenha dessa base aqui no canal. Se você quiser, deixe aí nos comentários. E eu vou aplicar ela direto aqui no meu rosto mesmo, tá? Ó, uma gotinha. Apliquei ela assim diretamente no meu rosto. Agora com o pincel língua de gato eu vou espalhar ela no meu rosto. Gente, olha a cobertura dessa base. Parece que eu tô com uma máscara, né? Agora eu vou vir com a esponjinha e vou dar batidinhas pra esfumar essa base. Com o restinho de base que ficou no pincel, eu vou vir aqui pro pescoço pra não parecer que eu tô de máscara, né? E pelo que eu vi, essa base é reboco, viu? É pra quem gosta de reboco. Olha essa cobertura. Base aplicada. E olha, gente, ela fica bem sequinha na pele, tá? E quase não precisa de passar corretivo, né? Olha a minha olheira. Ela tem uma cobertura muito boa. Só que eu vou passar porque eu peguei bem pouquinho a base e passei aqui. E também pra dar uma iluminada e camuflar mais a minha olheira. Eu vou pegar o corretivo dessa paletinha da Ruby Rose, o mesmo que eu usei pra delimitar a sobrancelha. Esses dois tonzinhos aqui, ó. E vou aplicar aqui na olheira. E vou aplicar nos pontos de iluminação, tá? E é onde eu quero disfarçar mais. Prontinho, agora eu vou fazer o contorno também usando esse corretivo mais escuro. E o segredo, gente, de fazer um contorno cremoso é você aplicar e já ir esfumando, ó. Vou pegar esse tonzinho aqui do meio, ó, com um pincelzinho. E eu vou aplicar assim, ó. E já vou esfumar. Tá vendo? Assim fica bem fácil de fazer contorno. E dura muito mais o seu contorno quando você faz primeiro em creme. Vou fazer aqui no nariz também. Da mesma forma, tá, gente? Ó, aplica. Já esfuma. Depois que eu aplico, ó, eu venho com a esponjinha que tem um pouco daquele corretivo mais claro. E dou uma esfumada onde eu vi que o contorno ultrapassou, tá? Pra dar um acabamento. Sem aplicar mais produto na esponja. E olha como já dá uma diferença. E agora eu vou vir com o pó, gente. Eu vou usar esse pó translúcido da Playboy. Que ele é maravilhoso. Super fininho. Sela muito bem. Eu estou amando. E é super baratinho. E eu vou vir com um pincelzinho menorzinho assim, ó, pra aplicar embaixo dos olhos, mais concentrado esse pó. Aplico mais concentrado aqui na zona T do meu rosto, onde eu apliquei corretivo mais claro. E agora eu venho com um pincel maior de pó e espumo em todo o meu rosto. Pra dar uma selada. E assim como você passou o base aqui no pescoço, você sela também com o pó, tá? Do mesmo jeito do rosto. Estão vendo que o contorno cremoso ainda está aqui no meu rosto, né? Só que agora eu vou vir com um pó de contorno. Só pra dar uma seladinha, sabe? Pra ter a certeza que esse contorno não vai sumir. Com bem pouquinho de pó. Uma leve esfumadinha, tá? Com a mão leve, ó. Só pra dar mais ênfase nesse contorno. Eu amo contorno, gente, sério. Transforma o nosso rosto. Esse que eu tô usando é o pó 06 da Vult. Agora eu vou vir com o blush na cor 05 da Vult. Pra dar uma rosadinha nessas bochechinhas, né? Gente do céu, esse blush é muito pigmentado. Gente do céu, cuidado com os blushes, tá? Esse aqui quase não tinha usado, acabou que eu peguei muito produto. Ele é muito pigmentado. Olha isso. Um pouco chinelado, né? Sem querer. Você volta com um pincel de pó. Dá uma esfumadinha aqui, que ele suave. Se já aplicaram o iluminador, já vou para os olhos. Vou começar usando essa sombra na cor MA07 da Vult. Sombra Uno. Que é um marronzinho, um rosado. Muito lindo. E eu vou usar só ela de sombra em pó. Olha que lindo esse tom. Eu dou uma esfumadinha aqui no côncavo. Pra dar uma profundidade. Bem facinho, ó. Se você tiver dificuldade pra esfumar, é legal, interessante você comprar um pincel de esfumar mais grandinho, sabe? Mais fofinho. Que é bem mais fácil de esfumar. Você aplica, dá uma esfumadinha e já fica bem esfumado. Bem bonito. Olha aí. Como vocês viram aí, eu não fiquei só no côncavo, tá? Eu apliquei aqui na pálpebra também. Vim aqui até o início. Tá vendo? Com o mesmo pincel, vou pegar mais sombra e vou apertar ele aqui, ó. Pra ele ficar mais fino. E vou aplicar aqui embaixo dos olhos. Esfumado feito. Agora eu vou vir com essa sombra líquida da Miss Lari na cor 03, gente. Que é uma sombra líquida meio rosadinha. A coisa mais linda. E eu vou aplicar aqui, ó. No meu canto interno. Até mais ou menos o meio da pálpebra. E olha que sombra linda. Olha isso, gente. Agora eu vou vir com o dedo, ó, pra dar uma esfumada. Com batidinhas mesmo. E olha o brilho dessa sombra. Como ele ressalta quando eu venho com o dedo. Olha que lindo. Eu amo essa sombra da Miss Lari, sério. Olha que coisa mais linda, gente. Esse brilho. Prontinho. É só isso. Agora eu vou voltar com o pincel de esfumar pra dar um acabamento. Sem colocar mais produto, tá? Vou dar mais uma esfumadinha aqui no meu canto externo. E aqui no côncavo, ó. Pra dar mais um acabamento pra esse olho. Nosso olho já tá pronto, gente. É super fácil. Antes de finalizar com a máscara de cílios, eu vou vir com o iluminador. Vou usar esse da Ruby Rose na cor 1. Pensa em um iluminador lindo. Olha isso. Ele é aquele iluminador que deixa um vício, sabe? Muito lindo. Eu amo. Ai, gente. Essa é a melhor hora, sério. É a melhor parte da maquiagem. E agora eu vou vir com o dedo. E vou aplicar aqui no meu canto interno, aqui no cantinho da lágrima. No meu olho. Pra dar mais um brilho. Prontinho, gente. Agora é só aplicar a máscara de cílios e o batom. Geralmente quando eu faço a make pra igreja, quase nunca eu faço delineado, tá? Porque quase sempre também eu tô atrasada e o delineado toma um bom tempo. Então essa é a make, assim, rápida, super fácil. Você fica super linda. É a make que eu mais uso, tá? Nem vou fazer delineado e nem colar cílios postiços. Só a máscara de cílios mesmo. Essa aqui é a Wonder Lash da linha Bruna Tavares. Inclusive eu já comparei ela com a da Ruby Rose, a nova, a Tropico. Vou deixar aqui o vídeo. Eu amo ela. Prontinho, máscara de cílios aplicada nos cílios de cima e de baixo. Máscara de cílios é o seguinte, gente. Quanto mais, melhor, mais bonito fica. Olha esse efeito que lindo. E agora o batom é da sua escolha. Com essa make dá pra você usar batom de qualquer cor. Marrom, roxo, dá até um vermelho ou nudezinho se você quer ser mais discreta. Por isso que eu gosto dessa make, que ela combina com qualquer roupa, qualquer cor de batom, qualquer ocasião. Então eu acho muito linda. O que eu vou usar vai ser o Princesa da Mari Maria. E por cima eu vou aplicar o Top Coat também da Mari Maria. Que eu acho que fica linda essa misturinha. Gente, olha esse Top Coat da Mari Maria. Que coisa mais linda. Ele é um furta-cor muito lindo. Gente, olha que coisa mais maravilhosa. Eu amo. Deixa qualquer batom lindo. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aqui. Compartilhe com as suas amigas. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.